Muito bem pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o Breno Lucano e hoje nessa apresentação eu farei o que eu prometi para vocês. Eu responderei algumas dúvidas, curiosidades e apontamentos a respeito de Marco Aurélio. Na verdade foi uma ideia que eu tive de fazer e abrir essa oportunidade, até para pessoas que estejam começando agora, por exemplo, a ler estoicismo e ler Marco Aurélio, ler Meditações, para que nós possamos entender melhor o autor e possamos amadurecer um pouco mais, tanto em termos estoicos quanto em termos aurelianos, para que nós possamos entender como Marco pensava e de que modo isso pode fazer algum impacto na nossa própria vida e as pesquisas que são feitas a respeito. Então, muito longe de ser uma resposta final, essas respostas que eu darei, na verdade, são fruto de experiências pessoais minhas. Alguns já sabem, outros não, eu comecei a ler Marco Aurélio mais ou menos em 2002, por aí, foi um pouco antes que surgiu o filme Gladiador e de lá para cá eu não parei de ler, eu continuei lendo, estudando a respeito de Marco Antonino. É claro, evidentemente, que a gente vai para outras áreas também da filosofia. Na atualidade eu gosto muito de Michel Frye e na antiguidade eu fico muito com o cinismo. Isso faz com que a minha visão estoica tenha muita coloração cínica, inclusive Marco Aurélio. Mas daí são outros 500 e não vou entrar nesse mérito agora. O que é importante que nós ensaibamos é que as respostas, na verdade, são apenas um prisma, um olhar, apenas uma reflexão e está muito longe de ser uma resposta final. Então, dito isso, eu acho que nós podemos começar e ver o que a gente pode pensar e de que modo a gente pode pensar e repensar a respeito de Marco Aurélio Antonino Augusto. A primeira pergunta que nos foi feita foi a Leandro Felipe. Ele perguntou para a gente por onde começar e se conseguiu levar isso como ideologia de vida. Muito bem, o estoicismo, todo mundo sabe, é uma corrente filosófica que se iniciou lá no século XIX, XIX, antes da Era Comum, se estendeu até o segundo século da Era Comum, são 500 anos de história. E, diferentemente do que aconteceu com Ipicuro, o estoicismo sofreu muitas reestruturações internas. De modo que, talvez, você possa falar que o estoicismo, de fato, começou e morreu com o Zerão em Crisipo. O resto teve outras reestruturações, teve outras abordagens, tiveram outros influxos, ora neoplatônico, ora aristotélico dentro do estoicismo, ora, por exemplo, inserções cínicas dentro do cinismo, e por aí vai. Então, em termos ortodoxos, talvez nós possamos dizer que tenha começado e terminado com o Zerão em Crisipo. Do ponto de vista ortodoxo, evidentemente, houveram outros autores, mas do ponto de vista mais ortodoxo, mais estrito, terminou com o Crisipo, porque depois houveram todas essas outras influências. Mas nós temos várias fontes, para começar a estudar o estoicismo, por exemplo. Algumas fontes são mais difíceis de serem conseguidas, vocês vão conseguir mais lendo sobre os comentadores, especialmente se vocês tiverem acesso e conseguirem ler artigos acadêmicos, que aí você vai encontrar muitos comentadores em artigos acadêmicos, artigos, dissertações, teses, fazer muito o que eu fiz, eu fiz muito isso. Eu, aqui no Rio de Janeiro, eu fui muito para a biblioteca de filosofia da UFRJ. Eu sou da UFRJ, me formei pela UFRJ. E eu tive acesso a muitas pesquisas a respeito do estoicismo. Então, e mesmo aqui na internet, na internet você também consegue. Se vocês digitarem um nome qualquer, PDF, por exemplo, no Google, vocês vão encontrar artigos, por exemplo, sobre o estoicismo, artigos acadêmicos, e aí você vai encontrar outras fontes que não as fontes primárias, vão encontrar comentadores, pessoas que falaram sobre o estoicismo, até mesmo ela na antiguidade. Por exemplo, Diógenes de Laércio, que é uma fonte primária, que é esse livro que está aqui, Escrever ouvidas ou doutrina dos filósofos ilustres, eu tenho esse livro aqui, em algum lugar, eu tenho esse livro, e ele é um livro que ele não vai, ele tem um capítulo só sobre o estoicismo, capítulo 7, se eu não me engano. Mas, cada capítulo desse livro, de vidas e doutrinas, é sobre uma escola filosófica, ou sobre um filósofo específico. Então, você tem muita coisa sobre o cinismo, sobre o sirenaísmo, epicuro, e por aí vai, os pré-socráticos. Então, é legal conhecer Diógenes de Laércio, para que você possa também contextualizar o estoicismo, e de quebra também outras escolas filosóficas. A gente acha, por exemplo, que para entender Platão, basta ler os diálogos, não tem só diálogos em Platão, tem muita coisa em Diógenes de Laércio. Então, dá para você entender a partir de um outro olhar. Comentadores falando sobre Platão, por exemplo. Ou comentadores falando sobre Zenão. Diógenes de Laércio dirá que Zenão falou isso, isso e aquilo. Diógenes de Laércio dirá que Cresipo falou isso, isso e aquilo. Dirá que Pocidone falou isso, isso e aquilo. Então, é um outro caminho bibliográfico, para que vocês possam entender o estoicismo. Esse livro, eu acho que ele está à venda ainda, se não me engano, é da Universidade de Brasília, o NB. Mas aí você tem também outros autores que vão falar lateralmente sobre o estoicismo. Cícero, por exemplo, vai falar sobre o estoicismo. Assim como o Diógenes de Laércio, Cícero vai dar a opinião dele a respeito do estoicismo. Não é que Cícero seja um estoico, mas Cícero vai falar também sobre o estoicismo, entre outras coisas. Plutarco é outro ator, autor, que vai falar sobre o estoicismo e vai combater, inclusive, o estoicismo. Ele vai combater a dogmática estoica. Na antiguidade, o estoicismo sempre foi entendido a partir do seu excesso de sistematização e, portanto, dogmatização. O estoicismo faz perguntas e dá respostas. Ele não dá outras opções que não sejam as respostas que eles dão. Então, essa é uma crítica que se faz do estoicismo. O estoicismo perdeu o caráter de filosofia, do ponto de vista socrático, de investigação, porque ele dá respostas e não te dá uma outra opção além daquela. O homem sábio, perpetrado pelo Logos, ele tem todas as respostas. Se ele tem todas as respostas, para que filosofar? Porque a filosofia é, justamente, continuar investigando, continuar investigando, continuar investigando, perpetuamente. Se você já tem a resposta, não precisa perguntar. Essa é uma das críticas que se faz também ao estoicismo e ao seu excesso de dogmatização. Plutarco foi tio de um dos professores de Marco Aurélio, por exemplo. Se eu não me engano, Sexto de Esqueroméia, que está no livro Primeiro de Meditações. Outro autor que fala muito sobre o estoicismo é Alexandre de Afrodisia. Muitos desses autores, como Plutarco, por exemplo, Alexandre, vocês vão encontrar, como eu falei anteriormente, a partir dos comentadores, dos artigos, das dissertações, porque comprar o livro próprio de Meditações, eu nem sei se existe, assim, para vender. Galeno, que foi um dos médicos de Marco Aurélio, e ele também falou sobre o estoicismo e também é um dos comentadores. Sexto Empírico, o Cético, também falou bastante sobre o estoicismo, criticando, inclusive, evidentemente, o excesso de dogmatização. Estoubeu fala bastante sobre o estoicismo também. Todos esses autores aí, de modo geral, vocês vão encontrar mais em termos de trabalhos acadêmicos. E tem, evidentemente, as fontes primárias de estudo. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Você tem, então, as fontes secundárias, que são os comentadores. Cícero, Plutarco, Alexandre, Galeno, Estoubeu, de modo geral, vão comentar. E tem a fonte primária, você tem os livros deles, propriamente dito, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, e Jorge Laércio também. Embora Jorge Laércio não seja estoico, mas ele vai, na verdade, citar, fazer comentários a respeito dos estoicos, entre outros filósofos, vários outros filósofos. Diógenes, por exemplo, que eu gosto muito. Mas a pergunta, eu acho que teve uma outra pergunta também. Vamos ver. E se eu consigo levar isso como Deludia de Vida, né? Complementando a pergunta aí do Felipe. Felipe, é o seguinte... Eu, como eu falei para você, como eu falei para vocês, eu tenho várias tendências. Eu não sou estoico, até porque não existe estoicos atualmente, né? O estoicismo morreu no século II. Por mais que algumas pessoas se digam que sejam estoicos, eu acho que é necessário sempre que você possa contextualizar as coisas, né? O estoicismo caiu muito bem em Roma, por exemplo, porque todo o contexto histórico, político, favoreceu a inserção, a recepção, né? Academicamente, eu vou falar assim, recepção do estoicismo em Roma. Existiam etos, uma estrutura de coisas na sociedade romana que fez com que o estoicismo fosse muito bem recebido naquele momento. A noção de lex, de grávitas, de dever, né? De lex mesmo, né? De lei. A justiça, né? Para eles era uma coisa muito importante. E isso caiu muito bem com a noção de catechon, dos estoicos, né? Com a questão do catechon, uma expressão em grego, que Zanon usava, que a tradução aproximada é a conduta conveniente. É mais ou menos isso, né? O que se deve fazer? Então, o que se deve fazer para um estoico caiu muito bem em termos de lex para o romano, de lei. Porque o romano deve viver, a vida pública, o romano deve viver dentro de uma jurisprudência do Estado. A vida pública e, ao mesmo tempo, também o cosmopolitismo estoico foi muito importante, caiu muito bem para Roma, até porque Roma também foi um Estado cosmopolita. O cosmopolitismo começou com o Alexandre o Grande, na época de Zenão, e depois se estendeu em Roma e a extensão máxima foi até Trajano, o bisavô de Marco Aurélio, bisavô adotivo, né? Com Trajano, ele atingiu o máximo de extensão, né? Então, pegou Europa Ocidental, Europa Oriental, Oriente Média, Norte da África, um terreno imenso. Então, teve todo esse contexto em que favoreceu a recepção do estoicismo. E a gente começa a se perguntar hoje, né? O que existe atualmente, hoje, que favoreça a eclosão do estoicismo? Talvez você possa pensar, por exemplo, na nossa sociedade, essa é uma visão que eu tenho, para que você possa também contextualizar a sociedade e entender o impacto do estoicismo. Você não consegue entender o impacto do estoicismo, a recepção dele em Roma, por exemplo, se você não contextualiza Roma. Por que o estoicismo foi tão importante em Roma? Tem que entender a sociedade deles. Qual o impacto do estoicismo na nossa sociedade? Tem que entender a nossa sociedade. Para começar daí a pensar em saídas e talvez levantar teses através do qual o estoicismo possa ser pensado. É claro que, por exemplo, hoje, na sociedade de hoje, o capitalismo financiarizado. E é importante que se diga isso. Não é uma questão, quando eu falo em capitalismo, eu já percebi isso, né? Esse... faz o mimimi aí de bolsonaristas, que eu acho que, na verdade, eles acabam fugindo, na verdade, da discussão filosófica propriamente dita. Eles se... Assim como os estoicos faziam, e que Plutarco criticava muito os estoicos, eu acho que os bolsonaristas, às vezes, e algumas pessoas da esquerda também, acabam se pregando tanto nessa questão do dogma, que acaba perdendo a questão da investigação. Então, vamos entender as coisas, olhar os objetos, tentar estabelecer limites, entender para ver como é que isso funciona na nossa sociedade. Como é que você vai entender o impacto do estoicismo na nossa sociedade se você não consegue ler a sociedade? Sem pudor, entendeu? Sem medo. Vamos ler mesmo. Então, o fato de eu falar, tecer uma crítica sobre o capitalismo atual, para que eu possa entender o estoicismo, não significa que eu seja pró-socialista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu posso fazer uma crítica contra o socialismo também. Mas nós não estamos em uma sociedade socialista. Socialismo não existe mais desde a queda do Muro de Berlim, desde 89. Não existe mais socialismo no mundo atualmente. Então, dito isso, para que essas coisas fiquem muito bem claras, é necessário que nós pensemos que nós vivemos atualmente num planeta globalizado, a partir de um capitalismo que é financiarizado. Ele perdeu a característica de industrialização a partir dos anos 70 aqui no Brasil. E essa financiarização está atrelada a outras características do neoliberalismo, o Estado mínimo. Por exemplo, eu levantei essa hipótese no grupo e evidentemente, porque as pessoas estão muito presas ao dogma, em vez de investigar filosoficamente e deixar os pontos de vista de lado, para que você consiga enxergar realmente o que eu estou falando, é interessante pensar o seguinte, o estoicismo fala muito em igualdade. Ele não fala muito em igualdade. Ele pensa num Estado que seja igual para todos. Um Estado que não tem diferença entre homem e mulher, por exemplo, onde se possa vestir as mesmas roupas. Então, é um Estado de igualdade. Mas a nossa sociedade é desigual. Será que, então, o estoicismo não poderia fazer uma crítica em cima da nossa sociedade também? Assim como ele também fez uma crítica à sociedade lá de Alexandre o Grande? Porque a sociedade de Alexandre o Grande também era desigual. Talvez por isso ele tenha feito essa crítica. Era uma sociedade completamente cheia de privilégio para alguns e outros eram completamente ignorados. Isso também existe hoje. A crítica é a mesma. Então, por que o Mimimim é feito hoje e não é feito anteriormente? Por que não se fazia leitura antigamente? Então, começa a ler a sociedade. Se não contextualiza, você não tem como entender a filosofia. Vamos começar a ler a sociedade de Zenão. Começar a ler a sociedade de Pocidônio. Começar a ler, por exemplo, a sociedade de Roma no século I. entender por que os filósofos foram expulsos de Roma, por que Vespasiano mandou expulsar todo mundo e depois do Mithiano também. E por que depois, no século II, as coisas se acalmaram. Então, é necessário ler a sociedade. Vamos ler a sociedade. Se a gente não ler a sociedade, entender a filosofia, de que modo que essa filosofia impacta na sociedade, fica muito difícil. Porque não é uma coisa só de dizer assim, já falei isso em outras vezes, né? O estoicismo é uma filosofia de resiliência. Ahn, ahn, ahn. O estoicismo é uma filosofia para aprender a não controlar as coisas. Ahn, ahn, ahn. O estoicismo é uma filosofia para fazer com que você aceite as coisas. Ahn, ahn, ahn. E aí? Será que é só isso? E cadê a reflexão em cima desses pressupostos, desses premissos? Cadê os desdobramentos? Os comentadores vão dizer. Falta muita coisa, né? Às vezes falta leitura. E eu sei que é difícil. Às vezes a gente não tem tempo, a gente trabalha muito. Às vezes a gente não... não tem nem saco de ficar se aprofundando nas coisas. Às vezes é mais fácil se prender a esses pequenos dogmas, essas frases de impacto, como Karnal gosta de fazer muito. Porque é mais fácil, é mais cômodo, não precisa se aprofundar, não precisa ficar lendo. Mas filosofia é leitura, tem que ler muito para você poder entender as coisas, como é que as coisas funcionam. Então, voltando à pergunta, dá para seguir isso atualmente? Eu acho que dá. Se você contextualizar, dá. Até para que o estoicismo não vire uma igreja. O que mais a gente tem aí na sociedade de hoje é a igreja dizendo assim, para isso, faça aquilo. Não, não faça isso, faça aquele outro. Tem logos em cima de você, afizes. Olha a sua razão, olha a natureza. Mas deve ter que começar a entender qual o sentido de razão, natureza, fizes, logos, blá, 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 blá. E eu acho que essa é uma crítica, então, que eu faço. Para que a gente possa, então, realmente começar a entender o estoicismo e, principalmente, a partir da contextualização, se aprofundar nos temas e nos desdobramentos. Por exemplo, no Renascimento, teve um autor que estudou o estoicismo, Justo Elipsius. Ele fez um estoicismo, ele era cristão, ele estudava o estoicismo, mas era um estoicismo bem capenga, porque, na verdade, o contexto não era mais romano. Perdeu tudo. Ele tentou elevar aquilo para o Renascimento. Mas aí a gente começa a fazer as críticas, qual era, na verdade, o contexto, qual era a envergadura disso. Será que valeu a pena? Não sei. Sei lá. Existem atualmente, também, hoje, existem aí tendências que vão tentar reviver, fazer o estoicismo moderno. Mas aí vai ficar, realmente, a cabo de cada um para ver se isso vale ou não a pena, contextualizar ou não. Então, eu volto a dizer, é muito experiência, essas coisas que eu digo são muito reflexo de minhas próprias experiências. Apenas isso. Que cada um toma suas decisões e, voltando, mais uma vez, se é possível, eu acho que sim. Mas é bom não ficar preso só nisso. Leia outras coisas também. Senão, você vai fazer com que o estoicismo se torne uma igreja. O estoicismo não é igreja. Porque igreja é aquela coisa assim, você vai ler aquilo dali e vai ficar só naquilo dali. Vai virar fórmula de bolo. A salvação, o cuidado da alma, vai se tornar uma fórmula de bolo. Leia outras coisas. Leia Montaigne. Leia Nietzsche. Erasmo. Nietzsche é um fray. Foucault. É muito legal ler o Foucault para que vocês possam entender também muita coisa. Vamos, então, para a outra pergunta. A pergunta do Prado Yuri. O Prado Yuri fez a segunda questão aqui. Tem mais alguma obra fora meditações? Prado. É o seguinte. Isso daqui é uma outra coisa que vai levantar um bafafafaf danado. Há muito tempo atrás, eu fiz um post com esse assunto que você perguntou e gerou muita polêmica novamente por causa dos bolsonaristas mínimos, essa ala conservadora da sociedade, é um saco isso você para de ficar enxergando a sociedade como ela deveria ser para você enxergar apenas como ela é empiricamente, é um saco isso, você vai esquecer que a filosofia é antes de tudo utópica a filosofia é uma crítica ao mundo que nós vivemos não ao mundo que poderia ser a filosofia surge como um meio de instrumentalizar o mundo em que nós vivemos pensar o mundo em que nós vivemos se você começar a colocar um monte de respostas aí vai ficar muito difícil você fazer a filosofia porque você já vai começar a investigar tendo respostas às vezes a gente encontra artigos assim você encontra dissertações assim o cara começa a escrever uma dissertação que é um trabalho de investigação mas já tem a resposta final então não é investigação olha que investigação que é essa? você já tem a resposta se tudo que você vai perguntar já tem a respostinha pronta lá ah, mas a mídia é corrompida ah, mas isso daqui é culpa da esquerda ah, mas isso daqui é culpa do PT vamos falar sério vamos falar sério sobre a sociedade esqueça a resposta de pontinhos vamos começar na verdade a pensar de uma outra forma e essa questão sobre se tem mais alguma pergunta foi alguma coisa que teve a ver com isso que eu estou falando porque teve preconceito em cima das coisas que eu falei e evidentemente também existe preconceito vai existir preconceito em cima das descobertas arqueológicas pode uma coisa dessa? existe preconceito em cima das descobertas arqueológicas? faça-me o favor, né? daqui a pouco vamos dizer, por exemplo que Alexandre o Grande e Ephesion eram amigos apenas por faça-me o favor bom além de meditações existe também um documento que são as cartas afrontão na verdade tudo aconteceu em 1815 quando um cardeal chamado Ângelo Maio ele estava na Biblioteca Ambrosiana de Milão nessa época em 1815 fazendo umas pesquisas a respeito do concílio em cima dessas pesquisas que ele fazia em cima desse concílio ele encontrou alguns pergaminhos e parte desses pergaminhos eram meditações e outra parte eram cartas que o frontão trocou com Marco Aurélio com Lúcio Vério e com Antonino Pio o frontão é um dos principais professores de Marco professor de latim e retórica ele foi inclusive ele foi feito cônso também em 1965 se não me engano agora me falha a memória junto com Herodes Ático os dois foram cônso juntos e Herodes Ático foi o professor de Marco a data eu não me lembro mas acho que foi em 65 eu acho que foi sobre Marco Aurélio já não foi sobre Antonino e ele começou a dar aula para Marco mais ou menos em mil mais ou menos em 138 então bem antes ainda de Marco assumir o poder e foi um dos principais realmente professores de Marco mas ele teve também relações muito próximas e muito amistosas tanto com Antonino tanto com o irmão adotivo outro filho de Antonino Lúcio Vero todos sabem Adriano tinha um pretendente para assumir a sucessão só que esse pretendente morre e Adriano então adota Antonino para ser o sucessor contanto que Antonino adotasse para ser o sucessor preparasse e adotasse para ser sucessor o irmão desse pretendente que morreu depois assumiu o nome de Lúcio Vero e o jovem Marconio Vero então isso foi feito Antonino preparou os dois aparentemente inicialmente Antonino tira Lúcio da linha de sucessão e deixa só Marco mas depois que Marco assume o poder em 161 quando Antonino morre ele eleva também o irmão adotivo ficam os dois juntos é a primeira vez em Roma que isso acontece é um colegiado de imperadores dois imperadores juntos depois a segunda vez vai ser em 177 quando Lúcio eleva o filho cômodo essa será a segunda vez e isso tem alguma relação com o que Marco diz em meditações que ele fala em um estado que seja colegiado os cidadãos sejam livres ele fala isso no livro primeiro de meditações muito bem voltando ao Frontão Frontão escreveu várias cartas endereçadas a Marco Aurélio Antonino e Lúcio Vero as cartas especialmente a Frontão são uma outra fonte de conhecimento a respeito de Marco Aurélio tanto Marco escreveu para Frontão quanto Frontão escreveu para Marco e aí vai começar então a polêmica acontece que muitas dessas cartas dessas pesquisas arqueológicas elas tinham um teor altamente erotizado homoerotizado de Marco evidentemente de Marco para Frontão Frontão para Marco Frontão falando assim que você foi o presente dos deuses você foi o amor da minha vida coisas desse tipo existe um livro que se chama Marcos Aurélio Zenlove que é essa aqui esse livro que foi escrito por Ami Hitchlin Ami Hitchlin eu não sei se existe tradução eu acho que não e eu pessoalmente nunca consegui encontrar na verdade nunca me preocupei em procurar depois eu posso até procurar também porque é sempre uma informação a mais pesquisa qualquer pesquisa que a gente faça não é por isso que eu falei para vocês inicialmente é sempre um processo eu não tenho respostas finais eu nunca vou ter a gente continua investigando sempre aí de repente descobre uma coisa lá na frente lê um autor mas não lê o outro aí tem informação nova então é sempre investigação mas esse livro eu confesso que eu nunca cheguei a procurar eu posso procurar depois tem na Amazon se eu não me engano e esse livro então Marcos Aurelius em Love é uma coletânea ele vai falar sobre realmente essas cartas de amor de frontal em Marco Aurelio e esse foi na verdade o bafafá o mimimi que teve quando eu publiquei esse tipo de coisa lá no grupo é uma informação arqueológica sobre Marco Aurelio e aí apareceu gente dizendo assim ah sim tinha uma relação sim eles eram amigos aí apresentou um trabalho acho que foi uma dissertação da Universidade de Coimbra se não me engano mas é uma visão só e uma dissertação também não significa nada uma dissertação ou uma tese ela o direcionamento da pesquisa vai muito em função dos livros que você pesquisa se você pesquisar A B em detrimento do livro C e D sua pesquisa vai para um lado não vai para o outro então trata-se apenas de uma pesquisa que diziam que era na verdade uma relação muito mais de amizade tem um historiador que é o McLean que ele vai dizer que é Mark Aurelio no livro Mark Aurelio eu não sei se tem em tradução eu acho que não ele está em francês aqui na UFRJ tinha pelo menos acho que deve ter ainda mas eu não domino francês então ficava mais difícil de ler esse livro mas as pesquisas que eu li e os comentários que eu li a respeito de McLean que é um historiador ele vai falar que Marco Aurelio que ele vai falar que na verdade é que as relações que Fronton tinha com Marco era muito mais nesse sentido realmente de recurso linguístico quando ele fala em amor da minha vida por exemplo é muito mais um recurso linguístico estilístico do século 2 da nossa era do que propriamente dito uma relação homoerótica essa visão de McLean ela será muito contestada depois por uma outra pesquisadora deixa eu ver se eu tenho aqui uma pesquisadora chamada Mary Beard nesse artigo aqui que eu vou deixar depois para vocês Mary Beard é uma outra pesquisadora de Roma entusiasta de Roma da Universidade de Cambridge se não me engano ela fala críticas em cena de McLean ela dirá que McLean ele é um autor e Gibon também Edardo Gibon que é um outro historiador eles são dois autores extremamente afetuadas com afeto acentuado a Marco eles vão entender que Marco Aurélio realmente foi aquele sonho de Platão o rei filósofo um reinado sem máculos e coisa do tipo então Mary Beard vai na verdade entender que McLean ele meio que viajou um pouco na maionese e acentou alguns pontos que na verdade podem não ter sido devidamente contextualizados de repente McLean não contextualizou devidamente essas frases essas citações que Marco que Fronton fazia Marco Aurélio como eu falei para vocês é sempre uma questão de investigação e a gente infelizmente a gente nunca vai ter o ponto final sobre essa questão não tem como dizer se Marco Aurélio era tinha sentimentos homoeróticos ou pelo menos aquilo que a gente vai chamar atualmente de bissexualidade já que Marco era casado ou pode ser também que Marco de repente tenha casado apenas por uma questão de imposição de Antonino né que Antônio Faustina era aparentada de Antonino e de repente para unir os poderes é difícil de dizer né o que você fazia isso né o casamento por amor é uma questão que acontece só no século XX não existia até o século XIX e muito menos nessa época os casamentos eram um negócio de poder será que ele se casou por Faustina para unir poderes associar a vida dele ao poder imperial com Antonino não sei pode ser pode ser será que de repente ele nutria relações afetuosas com Faustina também pode ser Meditações diz que ele ele elogia ele até agradece aos deuses pelos deuses terem concedido uma esposa tão meig cordata ele utiliza essas expressões em Meditações pode ser que ele tenha tido realmente relações afetuosas com Faustina o que não exclui também possíveis relações com Frontão Adriano ele era casado com Sabina mas ele também tinha relações com Antino mas por outro lado também parece que Adriano não tinha o mesmo tipo de relação que Marco Aurélio tinha com Faustina parece que Marco Aurélio Adriano meio que excluía Sabina ele saia em viagem por todo o território do império mas Sabina fica no palácio em Roma e parece que isso não aconteceu muito com Faustina quer dizer evidentemente nas campanhas militares ele ia sozinho né mas aparentemente parece que ele tinha se ele tivesse tivesse sido sincero em Meditações parece que ele tinha boas relações com Faustina tanto é que ele até defende aquela calúnia que acontece em 175 quando a Vídeo Cássio tenta usurpar o poder logo no final da primeira guerra germânica ele depois ele até defende Faustina dizer que não Faustina não tinha nenhum nenhuma relação amorosa com a Vídeo Cássio Faustina não me traiu ela era muito meiga e cordata como vai dizer Meditações então nós estamos falando sempre em termos de possibilidades em termos de possibilidades pode qualquer coisa e aí então a gente tem que parar e começar a estudar 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 investigar sempre e a cada momento surgem sempre documentos novos para que você tenha uma noção Prado tem alguns anos eu acho que foi deve ter uns 4 anos isso saiu na na mídia um achado arqueológico de Marco Aurélio uma estátua gigante que encontraram se não me engano eu acho que foi no norte da África eles levantaram uma estátua desenterrando um síntese arqueológico estava enterrado e tinha uma estátua gigantesca de Marco Aurélio então na verdade vocês percebam que as pesquisas elas continuam quem sabe se de repente não se encontre documentos novos a respeito de Marco porque filosofia antiga tem muito de arqueologia também algumas notícias por exemplo do epicurismo em Roma se deram através de achados arqueológicos em pedras os ensinamentos epicuristas eram escritos em pedras então quem sabe se isso não pode acontecer no futuro essa é sempre uma possibilidade bom eu fico por aqui eu espero que você eu tenha respondido as dúvidas de vocês se não ficou claro alguma coisa eu posso voltar a falar não tem problema é só me perguntar depois mas não deixa de visitar o nosso nosso blog na Portal Veritas Blogspot e a nossa página também no Facebook Portal Veritas nem tudo que eu coloco nos grupos eu coloco na minha página na minha página eu coloco mais coisas e mais coisas para além do estoicismo também eu não fico só com o estoicismo qualquer coisa me perguntem eu estou sempre à disposição a gente se encontra então por aí tá bom um grande abraço e aí Obrigado.